Mano, que cheiro de queimado é esse no corredor de casa. Meu Deus, é aqui em casa. Mano do céu! Não façam as coisas e deixem as coisas ligadas por querer! Não, vamos começar esse daily vlog direito, né? Não, eu tô feliz agora que nada pegou fogo. Eu fui arriscando, fui arriscando, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Ou seja, eu não acredito na minha certeza. E aí, bravo, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que vocês, sua família, eu me digo como vocês estão, porque eu estou preocupada. Não é nem que o negócio, porque o micro-ondas não estragou, né? Eu vou ter que fazer uma outra refeição, porque a minha, pelo jeito, não deu certo. Mas, estou... Esse cheiro de queimado tá horrível, horrível! Mas, o que que eu vou fazer? Vou ligar o Big Brother e vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Estava eu bem plena, na academia, treinei, vim pra casa, peguei uma garrafa de água gelada, peguei minha batata doce e falei assim, vou fazer, deixar minha batata doce fazendo no micro-ondas. Já avisei que vai dar merda isso. 40 minutinhos andando de bairro. Porém, a batata doce no micro-ondas, se você furar ela, embrulhar ela com papel toalha, várias voltas, e bem úmido em cima de um prato, de 10 a 15 minutos, se ela for uma batata grande, ela dá boa. Ela cozinha, mas eu acho que a minha era muito pequena. E aí, meu Deus, que fedor. Ainda bem que meu micro-ondas, ele tem um negócio aqui, ó. Cadê? Tem desodor. 20 minutinhos, ele tira o odor. Não, agora prepara. Vamos subindo devagar, primeiro. Tem um negócio aqui. A sorte que ele é antederrente e limpa fácil. Olha a minha batata doce. Não, para. Gente, poderia ter pegado fogo. Olha o estado. Ai, tá boa a batata doce, tá pra comer. É o quê? Gente, será que achou o prato? Meu, Zana Carolina. Alguém quer morar comigo ou eu sei cozinhar? Não, gente, eu acho que assim, o que vocês estão pensando agora é exagero, entendeu? É só você vir aqui no lixo e jogar fora. Quem não sabe, esse prato não limpa mais. Eu não sei o que eu comprar, limpa forno pra limpar o prato. Mas esse fedor tá muito grande. Eu não dei tubal. Meu quarto não pode estar aberto. Meu quarto tá aberto. No outro dia de manhã. Olha que coisa linda, meu Deus. Bom dia. Muito obrigada. Tirando esse cheirinho de praia. Aí quando a gente entra um pouquinho mais aqui pra dentro, parece que ontem à noite rolou uma baita dunfa. Toda uma festa que ficaram a noite inteira acendendo arvão de arguilha aqui dentro. Porque assim, eu achei que ia tá pior, assim. Ou eu tô com o nariz sancado, mas o cheiro tá de boa. Mas lá no fundo, parece que estavam fumando predra. Tavam fumando com o carvão de arguilha aqui dentro de casa, por causa da batata doce. Mas é tio de lindo, tio de lindo. Ai, que coisa boa. Eu não acredito. Meu Deus. Como é que eu vou botar a vaio pra dentro agora? Aí. Meu controle estagou. Provavelmente da umidade da minha mochila de natação, que eu vou colocar na outra garagem. Mas não é minha vaga. Porque é do lado de uma BMW. E eu não tenho uma BMW. Ou será que eu tenho? Vocês tão percebendo que todo dia tá acontecendo alguma coisa? Para, né? Para. O que é isso? A vara é o rucubuco? O rucubuco, primeiro queima minha batata doce. Agora estraga meu controle. Eu tenho uma pilha pra testar. Então eu posso trocar essa pilha e ver se o problema é na pilha. Mas não faz nem um mês que eu troquei a pilha. Então provavelmente é umidade. E aí, ok. Estamos em três dias. Já temos dois perrengues. E aí? Acabei de fazer um treininho com a senhora farmácia. Comprei uns kituts. Adoro farmácia. Pena que é tudo caro. Comprei Ricksona, né? Só uso esse sabonete aqui. Na farmácia ele é bem mais barato. É uns dois pilha mais barato que no mercado. Uma escova de dedo. Um tampão de perereca. Um lenço umedecido. E um negócio pra frizz de cabelo triste. Uma vez funciona no meu cabelo. Pra ele ficar sem frizz. Porque como eu amarro muito, fica marcado onde que pega o rabicó, sabe? E eu treinei. Não aparece, né? Mas as minhas pernas estão tremendo. Aí você me pergunta, você fala assim. Nossa, Aninha. É muito legal morar sozinha? É legal. Moro sozinha há 10 anos. Mas você vai numa farmácia comprar um óleo de cabelo, certo? E aproveita a promoção de lenço umedecido, dois sabonetes, tampão de perereca. Promoção. E aí você lembra que tá precisando de uma escovinha? Compra uma escovinha. E aí você gasta R$78. Dois, quatro, seis produtos. Essa escova de dente deve ser uma paulada. Porque eu olhei lá, tava R$19. Ela não deve ser R$19. É a porra do óleo que eu olhei que era R$22. Tá R$29 aqui. A escova é R$18, tá certo? Me roubaram. Cara! R$30. Se eu pego um óleo da origem, é dezão. Para! Eu peguei porque era R$22. Lá tava escrito, olha que se pegasse... Se eu tiver... Tem que contestar na hora agora. Não adianta mais, moça. E se isso aqui não funcionar... R$29. Você veio ver o quê? Vai deixar a minha casa pintada de ouro? Amarelo já é! Nossa! Por que que não presta atenção, né? Só porque eu tô endorfinada do treino, tá achando que é rica? Deixa eu aproveitar e falar pra vocês que me falaram assim, ó. Que pra tirar o cheiro do micro-ondas, tem que colocar café. Umas três colheres de café é água. E deixar tipo assim, ó. Uns três, quatro minutos, tá? Então eu fiz isso aqui, ó. Café em pó mesmo. Tem um cheiro bem forte. Deixarei. Quando fizer feijão, aí fica com gosto de café. Brincadeira. Mas sorte que o gosto do queimado não tá ficando na comida. E aí eu escaputa. Aí vai fazer o quê? Tem que abrir o micro-ondas e jogar fora, né? Vai o quê? Vai limpar? Vai jogar água? Vai aspirar? Com aspirador de pó? E olha que é o tanto de mandígui que tá acontecendo essa semana aqui, ó. Foram duas, mas já é o suficiente pra eu perder a paciência. Se estragar... Ah, inclusive eu tô tomando uma cerveja agora, tá? Acabei de abrir, não tomei nenhum gole. Mas o negócio é o seguinte. Preciso relaxar. E se estragar esse aspirador de pó, meu irmão eu vou ficar bem louca da vida, tá? Nossa, você viu como quando eu quero ser brava eu não sou brava? Primeiro golinho de cerveja. Ah, só uma fininha pra fazer a janta. Olha, hoje eu tô merecendo, viu? Porque treinei bonito e eu tava pobre. Gente, fui gravar um story pra falar do café, negócio assim, né? Que pra fazer isso aí é o cheiro. Eu tô falando que essa semana tá sendo um perrengue atrás do outro. Um perrengue atrás do outro. E uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Ontem, quando eu fui trabalhar, eu saí aqui na esquina, que é a esquina que eu viro, tinha um cara de bike caído, que se acidentou. Um carro bateu e tava um monte de gente em volta. Eu fui pedalando até o meu trabalho. Na esquina do trabalho tinha outro cara caído de bike e um monte de gente em volta. E os dois tinham se machucado. Na esquina de casa, cheguei no trabalho, na esquina do trabalho. Aí eu falei, meu Deus, né? O que que é isso? Gente, pelo amor de Deus. Agora eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu com o café. Que eu liei aqui pra tirar o cheiro. Agora tem cheiro o quê? De batata frita, batata doce fudida? Não, olha só. Gente, transbordou o negócio. Olha isso aqui, olha isso aqui. Meu pau, véi. Meu Deus. Agora sim, meu querido. Uma coisa sobre mim. As menores coisas são as que mais me deixam louca de preocupação. Por exemplo, do controle. Meu, eu deixei ele no sol secando. Ele não quis funcionar. Aí eu falei com o síndico. O cara veio aqui e já fez outro. Muito de bom. Vamos ver se vai ligar a luzinha. Preciso da luzinha. Tami? Tami? Gente, o outro tava novo, olha. Pelo menos um problema tá resolvido, né? Outra coisa. Eu deixei esse negocinho aqui, ó. De pó de café. Olha, já ajudou a amenizar. Deixei dentro. Fala assim, ó. Deixei dentro, só o pó e ele aberto. E aí vai vir. Vai, 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 vai. Deixa. Deixa se resolver. Você imagina aqui, ó. Você imagina. Eu fui sentando, fui sentando. Tinha um micro buraquinho aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Sentei e fez assim. Ou seja, isso aqui... Isso aqui já era? Não. Só isso aqui tava segurando. Só essa costura da ponta aqui, ó. Que é mais firme. Pronto, agora senta. Desgraça. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu já pensei tudo na hora. Eu vou cortar isso aqui. Isso aqui. Ou essa aqui que é a maior, ó. E vou colocar na churrasqueira. Na churrasqueira não tem esse pino aqui, ó. Pra apoiar o espeto. Então eu vou ter dois pinos. Então tudo que acontece de ruim, tem o lado bom. Eu não vou ver lado ruim numa situação dessa. Olha de novo. Um negócio era fato. Eu precisava comprar outra cadeira. Minha mãe tá se planejando pra vir pra cá. E aí quando ela vier, eu preciso ter duas cadeiras de prato. Agora que a minha rasgou, e eu moro do lado da avan, eu vim aqui ver se tem cadeira na promoção pra ver se dá pra comprar já. Porque ficar sem cadeira em casa também não dá. Porque eu não tenho mesa de jantar ainda. E aí se eu só sentar na mesinha que fica lá na sacada, ou se eu sentar na mesa, na cadeira do computador, lá na sacada. Aí daí também não dá, né? Eu não gostei de nenhuma cor. Não sei se dá pra pegar essas aqui que tão pra bonito. Ou se dá pra pegar essas aqui, ó. Que tão dentro da caixa. Mas eu gostei daquela ali que é bem colorida, bem gay. Quero aquela ali. Essa tapa bonita, a vitrine também se vende, né? Não é só... Eu vou pegar uma de alumínio e uma branca. Porque de alumínio risca lá em casa. Então eu tentei uma branca. Ai meu Deus, eu abandonei a cadeira. Ai, só tem bem gay. Comprei uma gay e uma bem gay. Ai, dura! Ai, sério! Mais uma de alumínio pra não riscar. Uma de branca pra não riscar o porcelanato lá em casa. Uma de alumínio pra levar pra casa. Mas já pensando na visitinha de mamãe. Agora eu posso sentar e meu cu não vai vazar pra baixo. Sabadão chegou. Glorioso, glorioso. O treino de hoje foi quase um perrengue. Mas eu não deixei ser um perrengue que eu arrasei. E o vídeo foi esse. Agora é sabadá. Hoje eu vou no circo. Criança feliz. E o microondas tá ali com café ainda. Mas um beijo no coração de vocês. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Que eu apareço lá todo dia pra conversar com vocês. E vê se você tá inscrito aqui no canal. Com o sininho ativado pra todas as notificações. Pra receber sempre quando sair vídeo novo. Você cuide e limpe seu bigode suado. Beijo na bunda. E aí E aí E aí E aí